E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson Winner e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do sistema Windows 11, você vai ver como instalar novas fontes aqui no sistema operacional Windows 11 utilizando a Microsoft Store, então uma forma segura. O que você vai fazer é o seguinte, se você vier aqui e utilizar qualquer editor de textos, seja o Word, seja algum outro que você utiliza ou até mesmo o bloco de notas, vou abrir aqui o bloco de notas, quando você está digitando algo, você tem a oportunidade de você escolher a fonte que você vai trabalhar. Então por exemplo, esse eu vou escrever ali, esse é um teste no Windows 11, então olhem lá qual é a fonte que eu estou escrevendo. Beleza, se eu for ali na opção de editar, o que eu posso fazer é lá embaixo, estou mostrando aí no bloco de notas, mas todos os editores têm as funções que você consegue alterar a fonte. Eu for em fonte, aqui nessa opção de fonte, lá na parte aqui, dessas opções aqui de fonte, eu tenho algumas opções que eu posso escolher. E se eu vier aqui na família de fontes, clico para baixo, eu tenho várias opções, são muitas. Desde essa primeira aqui, que chama Agra Arabesque, então ela tem lá em cima, Agra Arabesque, até lá no final, onde tem outras fontes, bem no final da tela, você tem outras aqui. Todas essas fontes, elas se encontram aqui, eu vou na bandeira do Windows, depois vou na opção de configurações, e aqui dentro de configurações, do lado esquerdo, nós temos outras opções. Aqui nós vamos em personalização. Clicou em personalização, podemos descer e vir aqui da opção de fontes, onde tem uma setinha para frente, você clica em fontes. Ele vai abrindo outra tela, e aqui você tem algumas possibilidades para você instalar outras fontes. De repente, você conhece um site de fontes, que é confiável, e você tem esses arquivos das fontes, que você já tinha antigamente. Então, você pode clicar aqui, arrastar elas e soltar para essa área retangular, ou você pode procurar instalar fontes e direcionar para onde estão, onde estão a pastinha com essas fontes, ou ainda fazer da forma que eu estou indicando, que é aqui baixar mais fontes pela Microsoft Store. Note que aqui tem as fontes que estão disponíveis, por isso que lá aparece com essa Agra Arabesque, Agra Arabesque Desktop, e vai lá até o final das fontes, onde são muitas outras aqui no final, onde você tem muitas fontes aqui. Então, todas essas estão disponíveis. Se eu não gosto de uma delas e eu não quero mais, eu clico com o botão aqui e desinstalo, e eu tiro essa fonte daqui. Mas, para colocar novas, o que eu vou fazer é baixar mais fontes da Microsoft Store. Então, eu clico nessa setinha, e ele vai me linkar lá para a Microsoft Store, com a lojinha de aplicativos aqui do Windows. Lembrando que, se você não for inscrito desse canal, se inscreva, faça sua inscrição e ative o sininho, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e vai aprender com conteúdo de qualidade. Todos os dias estamos no YouTube, sempre trazendo os melhores vídeos feitos para você, vídeos incríveis que vão te ajudar muito, por isso que eu conto com a sua inscrição. Beleza, chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai lá em cima em pesquisar, e pode pesquisar por fontes ou por fontes. E aí, você vem aqui na lupa, e ele vai trazer algumas opções disponíveis. Aqui você pode escolher algumas opções aqui de fontes. Nem todos os aplicativos aqui são de fontes, mas mais para baixo vai ter Ink Journal, Ink Draft, Areola Nova, Verdana, Nina, tem algumas aqui. Eu só vou mostrar como funciona, e depois vocês podem avançar e fazer até mais outras formas aí. Eu vou pegar essa aqui, essa Ink Draft, é uma letra bem bonita. Eu vou clicar aqui em cima, e quando eu cliquei na Ink Draft, você tem que estar com conexão, foi até bom dar um erro aqui, mas é rapidinho, só vou clicar aqui e colocar a minha rede Wi-Fi aqui, e conectar nela. Então, depois que eu conectar aqui na minha rede, beleza, eu vou aqui utilizar a Microsoft Store, e ele vai verificar aqui, nessa opção, atualizar, e ele vai agora linkar para onde está essa fonte. Então, está lá, a Ink Draft, vai aparecer a opção adquirir, você verifica se ela é gratuita, nesse caso aqui ela é, então você clica aqui em cima e você vai instalar novas fontes. Está instalando agora a Ink Draft. Aqui pela Microsoft, é interessante, ele ativa e instala esse aplicativo, esse comprimento, em forma de aplicativo, para que ele fique disponível à fonte. A fonte tanto vai aparecer, depois de instalada, tanto vai aparecer aqui, nessa área de fontes, olha lá aqui, Ink Draft, vai aparecer tanto aqui nessa parte, Ink Draft aqui, quanto vai aparecer lá no editor que você estiver utilizando. Aqui já está certo, está tudo certinho, posso fechar. Essa parte aqui, ele está mostrando no bloco de notas, onde eu posso vir aqui e alterar. Então, vou na setinha para baixo e vamos descer até a letra I. Não vou ficar instalando várias, que é só para mostrar como funciona e depois você pode replicar. Então, lá, ó, Ink, Ink Tree, vamos ver aqui se ela já apareceu. Se ela não apareceu aqui, eu vou fechar e vou aparecer aqui e clicar de novo. Então, vamos lá, nessa opção de editar, vamos aqui em fonte, aqui editar fonte e vamos ver aqui, ó. Aqui é só pegar ela por aqui e ver se ela já está disponível lá na parte de baixo. Após ela ser instalada, ela vai aparecer para vocês como uma fonte disponível aqui. E aqui, pessoal, ela já apareceu aqui para mim, ó, Ink Draft. Se ela não apareceu, para não ter erro no seu, você faz o quê? Fecha, depois você fecha aquela parte do bloco de notas, fecha todo ele e abre de novo. Então, você vai abrir de novo, porque ele pode ter dado um erro de não pegar. Ó, fechei, abri de novo, vai aparecer aqui. Vou em editar, vou em fonte e agora sim lá na parte de fonte, ó. Aqui, onde eu estou pesquisando, vou descer até a letra I e aqui, ó, Ink Draft. Clico em cima, foi a fonte que eu acabei de desinstalar. Volto lá, olha que bacana, olha que fonte bonita. Está aí a fonte. A partir desse momento, eu vou digitando aqui e já está com essa fonte. Essa é uma fonte bem bonita, ó, bem bonita. Então, pronto. Assim, você pode, então, instalar novas fontes e escolher a fonte que você quer utilizar aqui. Se depois você não quiser mais utilizar, você tem duas formas para tirar ela. Você clica aqui na parte de fontes, pesquisa pela Ink Draft e você vai pegar aqui, clicar nos três pontinhos e desinstalar. Ou você faz simplesmente por aqui, ó, você pesquisa pelo aplicativo de fonte que você colocou. No caso, não é o Ink Draft esse aplicativo, o Ink Draft, eu clico em desinstalar, vou desinstalar e pronto. Dentro de instantes, ele será desinstalado daqui e você não vai mais encontrar ele e você retirou. Então, se você coloca esses tipos de fonte, você tira aqui do Windows 11, lá pela Microsoft Store, de uma forma muito simples e muito rápida. Não sai do vídeo ainda sem se conferir na tela a indicação de outros vídeos e a nossa playlist com muitas dicas, truques, funções e recursos. Continue aqui no canal e até a próxima.